Meu, olha a diferença... Olha a diferença no coração! Foi! Que lindo! Vixe! Olha a distância que eles estavam, olha a distância que ela pegou, meu irmão! Pode falar! E agora, Jel? E agora, Jel? Olha o palacer! Para fazer abdominal é maravilhoso! Olha lá! Quem disse que eu tinha as pernas secas? Se eu não espera a mulher? Mas você vai lembrar! Rapaz! Enquanto o um está na guarda, o outro está na montada, olha lá! 差不多! Uh, uh, roupa as costas. Eu não vi um vídeo dela, eu acho que assim, porque eu não adoro a Sidney. Faz bonito, Jael. Tô tentando. Não dá o braço, isso. Supina ele, Jael. Sim, mano. Você quase me botou pra voar, Jael. Supina ele. Você é um mosquito? Eu não tô ouvindo nada, mano, quando tá gravando. Eu posso ser magro, mas eu tenho um espírito gigante. Mostra se o seu espírito tá maior que o dele, Jael. Esse é o pai, esse é o Jusco. Opa, ah, meu irmão. Porque eu faço caso aí. Você tá no triângulo. Você tenta... É... É, você deveria puxar o braço dele. Como? Não, ela ali, ela meteu um triângulo. E oi, o Gisele. Travou o braço. A pé, eu sou a pé, não tá travado. Você... Jesus quer isso.